Gostaria de dar a vida Nossa, me malar Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, meu amor, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé é por sal e nada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se nada for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Não adoro pelo que é Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que o pé Sempre será Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu quero sempre ser Deus Sabemos viver, Ele é Deus Se não viver, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar na lua, sempre o Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar o fogo, Ele é Deus Se tudo dá certo, Ele é Deus Mas se não der, a lua sendo Deus Deus é Deus Siga!